Entrei na fila agora Meio dia e 40 Num shopping da região norte de Goiânia Vamos ver quanto tempo vai levar Aparentemente tem uns 100 carros na minha frente 50 minutos na fila Mas tá andando, ela anda lentamente, mas anda Aqui mais perto da chegada a fila tá andando mais rápido E vai me dando um nervosinho Minha mão tá suada Na entrada uma moça preenche uma ficha com os meus dados E em seguida vem a tão aguardada vacina Eu tomo a Coronavac Pessoalmente eu tô muito aliviado Levou um pouco mais de uma hora e meia Mas foi muito tranquilo Tá muito organizado, muita gente trabalhando E a gente tem uma sensação de alívio Meio misturado com preocupação Porque a gente não tem 100% de segurança De que tá livre da doença E ainda tem a segunda dose marcada pro dia 8 de maio E também aquela sensação de que o fim do problema Tá distante ainda Até que todos os que podem vacinar sejam imunizados E eu creio que isso deve ocorrer só lá pro fim do ano ainda Até lá a gente ainda tem uma boa dose de agonia pra suportar Porque não é o problema só da gente É um problema mundial, é um problema do nosso país E no nosso país a vacinação tá muito lenta Então a gente tem que ter paciência E esperar que a gente fique livre disso E aí